Boa tarde a todas e todos, às 14 horas e 15 minutos do dia 6 de junho de 22, na condição de presidente da Comissão de Tributação, dou por aberto os trabalhos da sétima audiência pública com a seguinte pauta. Discutir sobre o projeto de lei 5982 de 22, de autoria do deputado André Ceciliano, que dispõe sobre o parcelamento de débitos fiscais dos devedores em recuperação judicial e da outras providências, sobre o projeto e suas emendas de plenário. O projeto foi a pauta semana passada, recebeu 23 emendas, saiu de pauta, como determina o regimento interno, para exame de emendas e retorna amanhã para a decisão final sobre as emendas, possivelmente gerando um substitutivo. Substitutivo é o projeto de lei que nasce da Comissão de Constituição e Justiça, aprovada do plenário, que incorpora ao projeto original diversas emendas, muitas vezes alterando profundamente a redação do projeto original. Então, esse é o tema da nossa reunião. Eu convidei, pedi que convidasse especificamente o Ministério Público, está aqui a doutora Carine, pedi que convidasse o Poder Judiciário, e o fizemos através do doutor Henrique, que é o presidente do TJ. Convidamos a Procuradoria da Casa, está aqui o nosso procurador, doutor Sérgio Pimentel. Convidamos a Procuradoria-Geral do Estado, está aqui a doutora Natália Faria, procuradora-chefe da Cidade Legislativa, e o doutor Bruno Azan. Convidamos aqui a Secretaria de Fazenda, está aqui o doutor Pedro Diniz, e o... Luiz César Moretzson. Luiz César Moretzson, nosso coordenador administrativo. O coordenador administrativo, a superintendência de tributação. Bom, e está aqui a dupla dinâmica da Comissão de Constituição e Justiça, a doutora Milena e o doutor Marcelo Senseu Queiroga. que são os que acessoram a Comissão de Constituição e Justiça e são os corresponsáveis por escrever lá o substitutivo. Bom, então, dito isso, vou fazer registro rápido. Eu vou tentar decifrar aqui a letra. Doutora Andréia Costa? É Costa, Andréia Costa? Então, li corretamente. Representando aqui o nosso Tribunal de Justiça. A doutora Cláudia Mussi, também representando o nosso Tribunal de Justiça. O Andréia Moreira, representando o nosso TCE. Andréia, por favor. A mesa. Doutor Sérgio Pimentel, representando aquilo que ele chefia, a Procuradoria da Assembleia. A doutora Natália Faria, que eu já anunciei, chefe da dívida ativa. O doutor Bruno Azan, também é procurador do Estado, eu sei, é assessor do presidente. Assessor de assuntos parlamentares. Assessor de assuntos parlamentares. Por isso que faz tudo. Doutora Karine, representando aqui o nosso Ministério Público. O Luiz César Rocha, que a gente anunciou. Henrique Diniz. Henrique Diniz. Esse é o CDI da OMFJ. Faz tempo, não é? É quase uma década. Quatro anos. Esse projeto, aparentemente, é um projeto novo. E é novo, ele é de 22. Mas é um tema recalcitrante aqui na casa. Há alguns anos atrás, há uns quatro, eu já esqueci até que ano foi, o deputado André Siliano apresentou um projeto de lei. 2019. Similar a esse. Eu fiz uma audiência pública, fui lá no auditório da Alerje. Antes, conversei muito lá com o corredor do TJ. E veio para cá, na audiência pública, umas três varas, duas de fazenda pública, acho que uma empresarial. Representou o Ministério Público, naquela época, o doutor Vinícius. E tiveram outras pessoas, enfim, eu não estou com a ata na mão. E a gente discutiu, a procuradoria teve presente também, já não me lembro mais qual foi o procurador que veio, mas tenho certeza que teve presente, e nasceu o projeto de lei com alguns cenões. Mais tarde, o Ministério Público entrou na Justiça pela inconstitucionalidade do mesmo. E uma das coisas que se verificou, que ele, cotejado com uma lei federal, o parcelamento suplantava os 84 meses. E teve uma segunda questão. E que remissão, anistia e congêneres não estavam previstos no convênio com o FAES. No plenário, eu verifiquei que os 84 meses tinham sido obedecidos, e que anistia, remissão e disseram que estava exceptuado, no texto do projeto de lei. Então, ele prosseguiu, recebeu as emendas, e as emendas que eu fiz, eu tive uma preocupação base. É que a recuperação judicial não fosse um instrumento banal de que empresas tortuosas utilizassem, doutora Natália, para automaticamente ter um refis quando quisesse. Então, tentei cercar por esse lado. Foi a ótica que eu tentei dar. E essa audiência pública, exatamente, para discutir, conversar um pouco sobre o mérito do projeto, sobre as qualificações da emenda, se melhora, se não melhora. Porque daqui, simplesmente, a audiência pública não delibera. Isso aqui não é um órgão decisório. Aqui tudo é decidido no plenário. Ainda mais, se eu estou aqui presidindo a audiência pública, desde quando um vence 79. Então, esse é só um órgão, uma audiência pública, ela tem o caráter, assim, consultivo, de ouvir quem entende, para a gente tentar a síntese e encaminhar ao presidente da casa e ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é o deputado Márcio Pacheco. Em esse imposto, eu vou abrir aqui a palavra, porque todo mundo tem o projeto, todo mundo tem as emendas, a gente não precisa ficar aqui lendo o que as senhoras e os senhores têm. Então, eu vou abrir primeiro a palavra ao Ministério Público, até porque foi quem chegou primeiro. Por favor, doutora Karine. Boa tarde. Excelentíssimo senhor deputado Luiz Paulo, presidente da Comissão de Tributação, em nome de quem cumprimento todos os presentes. Como já fui apresentada, meu nome é Karine Gomes Cuesta, sou promotora de justiça, coordenadora do grupo de apoio especializado no combate à desnegação fiscal e lícitos tributários. Nessa condição, fui designada pelo Procurador-Geral de Justiça para participar dessa audiência pública e debater o projeto de lei 5982, que visa estabelecer o parcelamento de débitos fiscais das empresas em recuperação judicial. O projeto de lei está fundamentado, a motivação do projeto de lei está fundamentado no princípio da preservação da empresa e no equacionamento também da necessidade do poder público em arrecadar os recursos públicos. O projeto de lei também se diz compatível com as diretrizes do convênio CONFAS 5912. E aí, nesse aspecto, a gente recebeu o projeto de lei na sexta-feira, tentamos fazer uma rápida análise das cláusulas lá estabelecidas e confrontando também com o convênio CONFAS, porque não é novidade para ninguém que o modelo constitucional estabelecido para fornecer qualquer tipo de benefício em termos de CMS é através do CONFAS, porque esse mecanismo visa evitar conflitos federativos, perdas de arrecadação e o fenômeno race to the bottom, que é bem lesivo à federação como um todo. Então, nesse convênio 5912, foi estabelecido já, desde 2012, a possibilidade de haver parcelamento além do regime normal de 60 vezes para aquelas empresas que estejam enfrentando algum tipo de dificuldade econômico-financeira. E, nesse aspecto, até ressalto o esforço dessa casa em buscar soluções para a crise econômica-financeira-fiscal que tem assolado, especialmente o Rio de Janeiro, que está cumprindo no regime de recuperação fiscal. Mas, confrontando o projeto de lei com o convênio, a gente percebe que ele está dissonante do que foi acordado e estabelecido no CONFAS. E a primeira questão dissonante é em relação ao que pode ser parcelado. O convênio CONFAS, ele é expresso nesse sentido de que todos os débitos relativos àquele devedor que pretende esse benefício de ampliar o parcelamento, ele deve ser incluído. E o projeto de lei, no artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 2º, diz que o débito vai ser considerado aquele que é escolhido pelo devedor. Assim como o artigo 2º, artigo 3º, todos esses artigos, eles colocam o devedor como protagonista desse tipo de parcelamento. Fica a critério dele escolher que tipo de débito vai ser parcelado e que tipo de débito não vai ser parcelado. E o convênio CONFAS em nenhum momento estabelece essa possibilidade. Ao contrário, o convênio CONFAS diz expressamente na cláusula 3ª o seguinte, o pedido de parcelamento abrangerá todos os débitos, tributários e não tributários, existentes em nome do devedor, na condição de contribuinte ou responsável, constituídos ou não, inscritos ou não, em dívida ativa. Então, está aqui a primeira divergência que é relacionada a o que pode ser parcelado. O convênio CONFAS diz que tem que ser todos e a lei coloca isso a critério do devedor. Uma outra questão são as condições do parcelamento, porque esse convênio CONFAS estabelece uma espécie de transação entre o Estado e o devedor. E, para fazer esse tipo de transação, alargando as possibilidades de parcelamento, ele estabelece uma condição. a condição está estabelecida na cláusula quarta do convênio, que diz o pedido de parcelamento implica confissão irretratável do débito e expressa renúncia a qualquer impugnação ou recurso administrativo ou judicial, bem como desistência do que tenha sido interposto. Então, o convênio estabelece aqui como condição que o devedor renuncie os recursos administrativos ou judiciais que tenham sido interpostos. E a gente percebe, então, que o convênio, para além da preservação da empresa e além da necessidade de arrecadação, ele visa também a pacificação dos conflitos tributários, porque isso gera um custo de transação muito alto para o Estado e também para as empresas, para a economia. Então, é um dos objetivos do convênio com o FAES, que foi celebrado lá, junto com todos os entes subnacionais, a pacificação dos conflitos tributários como condição para esse parcelamento. E o projeto de lei, ele é todo construído no sentido de que o devedor pode continuar litigando, tanto na esfera judicial, quanto na esfera administrativa, ao seu critério. Então, a gente considera que o projeto de lei acaba não se adequando exatamente àquilo que foi acordado no CONFAES. Uma outra questão é relacionada à forma de parcelamento. O convênio com o FAES só dá uma possibilidade, deputado, que é a divisão de parcelas pelo número de parcelas. O projeto de lei inova nesse sentido, trazendo uma outra condição de parcelamento que seria pelo faturamento da empresa. E isso também a critério do devedor. Ele pode escolher se ele vai parcelar pelo número de parcelas até 84 vezes ou se ele vai parcelar de acordo com o seu faturamento. A gente entende também que isso, além de não estar de acordo com o convênio, porque ele não abre essa possibilidade, o convênio diz na cláusula quinta que o débito objeto de parcelamento nos termos desse convênio será consolidado na data da concessão e dividido pelo número de parcelas. Foi a cláusula, doutora? Foi? Foi a cláusula? A cláusula quinta. Então, ele não dá essa possibilidade de parcelamento pelo faturamento. E qual é o grande risco de parcelamento pelo faturamento? Bem, a gente não tem garantia de que isso vai ser quitado em 84 vezes ou naquele número de parcelas que foi acordado. se o faturamento cair, por exemplo, é o Estado que assume o risco. Então, esse ônus da assunção desse risco pelo Estado é uma questão que não está abordada no convênio com o FAES e eu acho que tem que ser discutido adequadamente porque pode ser que, por exemplo, se tiver um residual ao final das parcelas, como é que isso vai ficar? Ou seja, é muito possível que o devedor entre na justiça dizendo que pagou as 84 parcelas e que aquilo foi estabelecido por lei, aquele direito dele e ficar um residual para ser discutido judicialmente. Tem umas outras questões também. Essas são as principais relacionadas ao projeto de lei que a gente entende que acaba ferindo o que foi estabelecido pelo convênio com o FAES e, portanto, o modelo de concessão de qualquer benefício em termos de ICMS estabelecido na Constituição tanto federal quanto estadual e uma outra preocupação relevante que, como grupo de combate à sonegação fiscal, a gente traz e que o senhor também já endereçou em alguma emenda aditiva que foi colocada, é a possibilidade de vedar esse tipo de parcelamento, ainda que seja exatamente de acordo com o convênio com o FAES, para aquelas empresas que utilizam de fraudes estruturadas ou são devedoras contumazes ou acumulam expressivo quantitativo de dívida ativa relacionada a isso, porque a gente percebe que determinadas empresas acabam, que utilizam fraudes fiscais como modelo de negócio, acabam utilizando das brechas legislativas para se manter no mercado, prorrogando seus ganhos ilícitos e se houver a possibilidade deles entrarem em recuperação judicial, conseguir uma sobrevida e continuar atuando de uma forma fraudulenta com base na legislação que permite o parcelamento, a gente sabe que isso, ao contrário de ajudar a economia e o desenvolvimento do Estado e a preservação da empresa vai prejudicar, porque vai quebrar as outras empresas, porque acabam praticando uma concorrência desleal e também não vai ter o mesmo efeito de arrecadação, porque a gente sabe que essas empresas, ao longo de alguns anos, elas são extintas, elas somem, desaparecem e a gente não consegue recuperar todo o ativo, então, a preocupação é sobre essa, quem é que pode parcelar, ou seja, qual o mecanismo que se pode utilizar para vedar esse benefício, aquelas empresas que são devedores contumazes, e eu sei que o senhor colocou essa emenda, com essa preocupação, a dificuldade que a gente levanta aqui é sobre o conceito, porque não havendo uma definição clara, específica sobre o que estamos considerando devedor contumaz, obviamente, vai parar na justiça qualquer interpretação sobre isso, e vamos em direção contrária ao que o convênio estabelece que é a pacificação tributária, mas vamos acabar gerando mais conflitos nesse sentido. Sobre as questões de interpretação, eu saliento um outro artigo no projeto de lei, que é o artigo nono, que fala sobre a hipótese de rescisão do parcelamento na hipótese de inobservância injustificável de qualquer das condições estabelecidas nessa lei. Aqui a gente ressalta que esse termo injustificável é muito aberto de difícil interpretação, ou seja, se não for definido o que é justificável e o que não é justificável, esse artigo corre o risco de nunca ser aplicado, ou seja, a rescisão do parcelamento dificilmente acontecerá porque a empresa pode justificar qualquer coisa. Deputado, acho que é isso. Ah, sim, falta uma outra questão que é relacionada à atualização das parcelas. Isso não foi previsto no projeto de lei, a gente pode entender que é uma coisa óbvia, mas o óbvio também precisa ser dito. É importante ficar consignado que as parcelas serão atualizadas porque o prazo é longo, especialmente se for aprovada essa forma de parcelamento através do faturamento da empresa, a gente sabe que isso pode acabar causando grande dano ao horário. Então, deputado, são essas as considerações do Ministério Público. Eu temo que o projeto de lei acaba incorrendo também vícios de inconstitucionalidade por estar em desacordo com o convênio com o FAES. Obrigado, doutora Karine. Eu queria fazer duas perguntas à senhora. Agora mesmo, eu estou vindo de uma visita técnica da CPI que apura as causas por que que os trens que liga a central a Santa Cruz e a nossa Baixada Fluminense, os quatro a mais, Gramacho, Belfort, Rocho e Japeri, estão prestando um péssimo serviço à população. mas a empresa Supervia está com pedido de recuperação judicial e acabou de... É um serviço essencial, com uma complicação dos seiscentos, que não basta dizer assim, troca o concessionário, como é que você escolhe outro, como é que ele cita, será que tem alguém que... Enfim. E conseguiram, sei lá, uns 15 dias atrás, uma... numa reunião com os credores, possivelmente lá no TJ, não entrei nesse detalhe, fazer um alongamento dessa dívida em recuperação judicial. É uma... Esta concessionária, por exemplo, é uma concessionária importantíssima para o sistema de transporte. Acredito que ela não tenha dívida de ICMS, porque é uma das maiores consumidores de energia que tem, e o ICMS possivelmente já deve estar destacado no caso que é a Light que fornece para eles, ou o sistema fornece, não sei se vocês estão comprando do sistema. e eu estou falando isso porque o convênio fala em todos os débitos. A senhora leu aí, eu aqui anotei. Tributários e não tributários. o CONFAS pode definir regra para débitos e créditos não tributários? Não seria uma pergunta. eu deixo para a senhora se a senhora souber responder. E a segunda questão, na visão do Ministério Público, até porque eu aprendi também com o doutor Azan que muitas coisas têm interpretações diferentes, a menos que o Supremo decida, e às vezes o Supremo decide de seis a cinco. A segunda questão, que eu vivo aqui discutindo na outra CPI, que é a da dívida, que a senhora se referiu à cláusula quarta. Confissão retratável do débito com desistência de sede. Isso, para mim, particularmente, é um sonho de consumo. Imagine que uma empresa que está lá inscrito na dívida ativa com três bilhões. Se ela retirar tudo da justiça, ela pode parcelar tudo, porque ela vai ficar com certidão positiva mesmo, não positivo com caráter de negativo. Mas eu tenho dúvida se isso também, já que a gente está falando em constitucionalidade, é constitucional. Porque, quando foi feito contra o Estado, eu achei algo assim inaceitável. O Estado do Rio de Janeiro, no regime de recuperação fiscal, assinou lá que, para entrar no regime, desistia de todas as demandas. Eu acho, sobre o ponto de vista de Estado, viola o Pacto Federativo. Sob o ponto de vista de pessoas jurídicas, eu não sei. Estou perguntando mesmo por curiosidade jurídica e também para instruir aqui os procedimentos. E a última questão, que é a questão do devedor quanto mais. Aí eu botei a emenda, não sabia que nem a doutora Natália, nem o doutor Bruno viriam, não sabia quem viria da procuradoria, foi para provocar mesmo a procuradoria. Eles já me prometeram, tem mais de ano, mandar um projeto de lei definindo a questão do devedor quanto mais. Porque eu tenho aqui na casa dois, mas eu já os li diversas vezes, eu acho que não tão bons. Então, eu queria que a caneta inclusive fornecia à procuradoria. Eu queria que viesse do executivo, porque eu já desisti de esperar o Congresso Nacional regulamentar. Então, a gente podia ter uma regulamentação. Porque na outra CPI que a senhora participou lá, dos redes da participação especiais, a gente verificou que a Petrobras tem 9 bilhões inscritos em dívida ativa e tem de demanda entre dívida e tem de demanda de dívida de ICMS não inscrita mais de 20 bilhões, o que vai levar a tantas outras inscrições. aí eu me pergunto, e estou falando da maior empresa do país, se não é um litigante de má fé, será que não é um devedor quanto mais? E é a maior empresa do país. Vai não falar em outras para não ser acusado de estar falando mal sem justa causa. As sucessoras da refinaria de Manguinhos, por exemplo. Então, eu tenho essas três dúvidas em relação à sua colocação. Se o senhor puder me responder, eu acho ótimo. Se não puder, também... Está certo, deputado. Vou tentar. Depois vou mandar para vocês. A primeira pergunta é relacionada à questão da inclusão de todos os débitos, inclusive os não tributários. O CONFAS no nosso modelo constitucional diz que as questões relacionadas ao ICMS, que são débitos tributários, serão resolvidas pelo CONFAS. A Constituição remete à lei complementar 24 a 35. Isso é repetido também pelo artigo 199 da nossa Constituição Estadual. Então, eu acho que, pelo menos, na questão tributária... Eu não tenho dúvida. Estamos pacificados em relação a isso. E como que a gente está tratando aqui de débitos de ICMS, eu acredito que essa abordagem aqui do convênio, ela deve ser aplicada. A questão dos não tributários, enfim, se houvesse algum projeto nesse sentido, que quisesse questionar a constitucionalidade do convênio relacionado a essa parte, eu acho que teria o caminho, a via própria para fazer isso. Mas, em relação ao projeto de lei, eu acho que a gente... Quanto aos tributários, nós estamos... Encontra entendimento pacífico relacionado à questão dos débitos tributários, que tem que ser feito pelo CONFAS. E o CONFAS, o senhor trouxe o exemplo da Supervia, que o mundo, enfim, dos fatos, acaba trazendo questões que são desafiadoras, que nem sempre se encaixam ali naquilo que foi estabelecido pelos estados. Então, o convênio CONFAS, ele traz algumas exceções. Eu acho que o estado da Bahia... Quer ver? A gente tem aqui... Aí diz o dispositivo... O disposto no parágrafo primeiro desta cláusula não se aplica aos estados do Acre, Bahia, Goiás e Rio Grande do Norte. Ou seja, eles devem ter apresentado alguma questão específica que o próprio CONFAS excetuou. Então, eu acho que se o Rio de Janeiro tivesse a necessidade de implementar algo nesse sentido, isso primeiro tinha que ser discutido no CONFAS, para que eles pudessem acordar em excetuar a regra geral estabelecida nesse convênio. Então, esse é o modelo constitucional que foi desenhado e é o instrumento que temos hoje para discutir esse projeto de lei. A outra questão é sobre o que acho que o senhor levantou, sobre o direito de defesa do devedor, de fazer uma confissão irretratável do déficit. O que o Tesouro fez com a gente, se a gente pode fazer com o devedor de CNPJ. Sim, o que a gente entende aqui é que esse convênio estabelece uma possibilidade de transação. Ele está excetuando um regime que já foi estabelecido para as empresas em recuperação judicial, que elas podem fazer parcelamento em até 60 vezes. Agora, se elas quiserem transacionar com o Estado e obter mais algum benefício, se isso estiver dentro da racionalidade econômica da empresa, ela tem que atender algumas condições, porque a transação é isso, a gente vai cedendo das duas partes. Então, o que os Estados pediram aos sinais de convênio com o FAS, é assim, vamos pacificar esses conflitos tributários, reduzir esse custo de transação relacionado a essas ações e assim a gente consegue conceder esse benefício para as empresas em recuperação judicial. Novamente, isso é viável, adequado, é aplicável? Não sei, a Mundo dos Fatos pode trazer esses desafios que o senhor mesmo falou, mas, novamente, isso tem que ser discutido dentro do CONFAZ, como aqui no parágrafo único diz que esse artigo não se aplica ao Rio Grande do Norte, porque, eu não sei, mas isso foi discutido lá em algum momento. Perfeito. A terceira pergunta era devedor, quanto mais não. essa não precisa, essa provocação já está feita. Antes da Fazenda, doutor Sérgio Pimentel está com 15 horas com outro compromisso, por favor. Excelentíssimo senhor deputado Luiz Paulo, doutora Karine Cuesta, meus colegas aqui da Procuradoria representando o TCE, nossos representantes da Fazenda Estadual, vejo aqui a doutora Priscila Sacalem, que talvez seja uma das maiores autoridades sobre ICMS aqui no Estado do Rio. Deputado Luiz Paulo, a doutora Karine trouxe, a meu ver, questões absolutamente relevantes. Eu tenho duas ponderações para iniciar a minha fala, eu pretendo ser bem rápido. A primeira é a seguinte, quem trabalhou e trabalha diretamente com o antigo processo de concordata e hoje o processo de recuperação judicial, sabe que, além do princípio da preservação da empresa, além da necessidade que o Estado tem de arrecadar e que no Estado do Rio isso é uma exigência, a meu ver, muito mais premente diante das dificuldades que nós conhecemos, nós temos uma questão que, a meu ver, é básica. Como é que se resolve um processo de recuperação judicial hoje no Brasil? A Lei de Recuperação Judicial, ela previu um instituto que é a alienação do estabelecimento comercial, você, de forma grosseira, vai fatiar a empresa e vai vender uma parte da operação dessa empresa dentro do processo de recuperação judicial de modo a que aquela parte continue funcionando, você arrecada dinheiro na recuperação judicial e o processo de recuperação judicial vai seguindo até que a empresa em recuperação basicamente já não tenha mais nada a oferecer e você vai tentar pagar na medida do possível os débitos começando pelos débitos trabalhistas e na hora que você chega nos débitos fiscais a União leva tudo. Então, o Estado, eu não tenho estatísticas para isso, acredito até que nós na Procuradoria também não tenhamos, mas eu me arrisco a dizer com base na minha experiência que eu nunca vi o Estado recuperar crédito algum num processo de concordata ou de recuperação judicial ou falência. Isso simplesmente não acontece, porque em geral o maior fator de estrangulamento de uma empresa que entra num processo de recuperação são as dívidas fiscais. esse é o grande fator de dificuldade, é um fator que impede acesso a financiamentos que poderiam permitir um maior investimento que pudesse permitir a recuperação dessa empresa. Então, esse é um dado. A meu ver, objetivo. O Estado não arrecada nada. E o segundo, então, eu acho que qualquer projeto que institua parcelamentos ou qualquer outro tipo de transação ou benefício envolvendo empresas em recuperação, a meu ver, é benéfico. Mesmo que ao final do período de parcelamento de 84 meses, o Estado eventualmente não consiga esse parcelamento não seja honrado pelo devedor. O Estado terá recebido alguma coisa. e eu sempre acho que receber alguma coisa é melhor do que não receber nada. Então, essa é uma observação, a meu ver, de mérito em relação a essa questão. E tem uma outra questão que já foi mencionada aqui, tanto pela doutora Karine, como pela sua intervenção e as suas indagações, que é a obrigatoriedade que um Estado tem ao aderir a um determinado convênio com o FAES de reproduzir ipsis literis aquilo que está escrito no convênio com o FAES. E eu, com a devida vênia, não acho que exista essa obrigatoriedade. Eu fui conferir aqui no convênio 190 de 2017, que é aquele convênio que disciplinou a adesão aos benefícios fiscais, a reinstituição dos benefícios fiscais anteriores, inclusive a adesão, a chamada cola regional, adesão aos benefícios de outros Estados da mesma região. E esse convênio 190, ele expressamente em duas passagens, na cláusula décima, no parágrafo segundo, e na cláusula décima, terceira, ele expressamente fala da possibilidade de redução de alcance dos benefícios que tiverem sido instituídos. A meu ver, embora ele não diga explicitamente que isso se aplica em qualquer caso, a meu ver, está dentro das competências federativas do Estado mesmo, e é de acordo com o princípio federativo que o Estado avalie. Esse convênio ICMS, a meu ver, é mais abrangente do que aquilo que nós, aqui no Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, entendemos ser conveniente do ponto de vista legislativo. Portanto, esta avaliação, a meu ver, é uma avaliação que cabe ao Estado do Rio de Janeiro fazer. E, portanto, a meu ver, quando o Estado, sem prejuízo da discussão em relação à abrangência de débitos não fiscais, em que eu concordo integralmente que o CONFAR não tem competência nessa parte, enfim, disse e os Estados podem ou não fazê-lo. Então, essa redução, para mim, é explicitamente decorrente do texto constitucional. Porém, outras reduções de alcance, a meu ver, são possíveis, sim. A gente não precisa aderir integralmente àquilo que o convênio 59 estabeleceu. Tenho essa convicção pessoal, não sei nem qual é a opinião dos meus colegas da Procuradoria sobre o tema. Da Fazenda e da Procuradoria, eu acho que sei, mas eu quero ver a sua. É, então, a minha opinião é essa e estou dizendo isso, ressalvando, pelo fato de eu estar procurador-geral, mas ser procurador do Estado, estou ressalvando que essa é a minha opinião pessoal. Eu acho que o Estado, de fato, pode fazer essa redução de alcance. E aí, tendo dito isso, eu acho que boa parte das observações que o Ministério Público fez tem a ver um pouco com essa redução de alcance. Os dispositivos do nosso projeto de lei são mais conservadores, são menos abrangentes do que aquilo que o convênio 59 permite. Portanto, a meu ver, eu não veria problema em relação à manutenção desses dispositivos. Há, de fato, uma questão que é relevantíssima, que é entender se um devedor quanto mais, e o exemplo a meu ver dessa, eu acho que Vossa Excelência nem chegou a mencionar o nome da empresa, eu também não vou fazer, mas essa empresa gigante, sediada no Rio de Janeiro, é, de fato, uma litigante quanto mais em relação ao Estado e tem uma postura do ponto de vista da sua governança e da sua responsabilidade social, a meu ver, absolutamente inaceitável em relação ao Estado do Rio de Janeiro. essa empresa poderia eventualmente se beneficiar de um convênio dessa natureza e de uma lei que permitisse esse parcelamento, me parece discutível, embora também pelo tamanho dessa empresa, também acredito que ela não pedirá recuperação judicial, portanto, ela não vai se enquadrar nesse permissivo caso a lei seja aprovada. Ô, Sérgio, a doutora Karine também há de lembrar. Eu tenho quase certeza que essa empresa, eu não falei nome por escrúpulo, não é que eu esqueci mesmo, portanto, se você me assoprar no ouvido, eu falo, porque eu não tenho problema nenhum, mas essa empresa teria, não sei se entrou solidariamente, mas na época eu me lembro que eu li um paper dessa empresa, não sei se foi algum no próximo processo judicial, solicitando a inconstitucionalidade do anterior, o que me causou grande estranheza. O próprio grupo contestou a legislação anterior que foi julgada inconstitucional. É, eu não consigo entender o motivo, mas deve ter alguma relação de mercado e acho que a doutora Karine colocou uma questão que é relevantíssima toda vez que se discute benefício fiscal ou mesmo um parcelamento, mesmo que a gente considere que parcelamento não seria tecnicamente um benefício fiscal, quando a gente prevê um parcelamento voltado para um determinado nicho de devedor fiscal, automaticamente vai ser criada uma condição mais favorável e aí existem implicações de natureza concorrencial que, a meu ver, são relevantíssimas e essa é uma discussão bastante profunda no direito tributário. Isso é, mas, a meu ver, isso entra no plano da conveniência legislativa. Eu acho que quem tem que decidir isso é o parlamento, é a casa que tem por essência e por missão constitucional elaborar as leis e o governador pode exercer o poder dele de veto ou de sanção da forma como ele também entender mais adequado. Agora, essas eram as observações principais que eu tinha, então, em relação aos pontos que o Ministério Público trouxe, a meu ver, bastante relevantes, alguns em relação aos quais eu nem sequer tinha me dado conta, mas eu parto desse princípio. A meu ver, eu, Sérgio, acredito na possibilidade de redução do alcance do convênio e, portanto, a gente poderia aqui adotar isso como uma premissa e essa premissa, a meu ver, permitiria que esse projeto fosse considerado compatível com a Constituição em sua grande maioria e aí com algumas ressalvas que o Ministério Público fez aqui. Mas eram essas as observações maiores que eu tinha. Tem uma questão aqui que os meus colegas da Procuradoria apontaram, e a meu ver, é relevante, deputado Luiz Paulo, que é o projeto de lei, ele se refere apenas à Secretaria de Fazenda e há questões fiscais que estão também submetidas à Procuradoria Geral do Estado, já saíram da Secretaria de Fazenda, Portanto, ali naquele, acho que é no próprio artigo segundo, artigo segundo, a gente teria que incluir ali uma referência também à PGE quando for pertinente. Isso é, a meu ver, o dispositivo até poderia ser interpretado de uma forma já abranger os débitos que estivessem submetidos à dívida ativa, que já estivessem inscritos, mas talvez não custe nada colocar isso lá. Mas essas eram as observações maiores que eu tinha a fazer. Eu agradeço muito o seu convite, peço desculpas, porque eu vou ter que sair daqui a 15 minutos, é sempre desagradável falar e não ficar depois para ouvir as críticas ao que eu falei, mas, enfim, eu tenho essa restrição hoje. Muito obrigado. Obrigado. Sem nenhuma ordem estratégica, mas eu pergunto se o nosso Tribunal de Justiça deseja fazer uso da palavra, por favor. Doutor Andréia Costa. Acho que está funcionando. Bem, boa tarde a todos, boa tarde à comissão. Eu, na realidade, não recebi o projeto Sem Contecedência, eu soube meia hora antes que eu tinha que participar da reunião, mas eu tentei trazer aqui um pouco da experiência do departamento. Eu trabalho, eu sou diretora da arrecadação do Tribunal e nós trabalhamos com essa parte de parcelamento de débitos. Então, assim, eu trouxe também a minha diretora da cobrança de débitos do Tribunal de Justiça, a gente trabalha com um trabalho de protesto de débitos do Tribunal, que a gente tem uma recuperação muito boa. E eu concordo com o doutor Sérgio Pimentel e é o trabalho do Tribunal, mas vale receber alguma coisa do que não receber nada. Então, eu vi que tem algumas emendas aqui até aumentando o patamar do parcelamento das parcelas. Então, eu trouxe experiência do Tribunal que as nossas parcelas são baixíssimas. Aqui, eles estão querendo aumentar as parcelas para pessoas jurídicas, incluindo todas as pessoas jurídicas que já estão em R$ 1.841,00 pelo valor da UFIR, já estão querendo aumentar para R$ 2.500,00 do UFIR, que seria num patamar de quase R$ 8.000,00. e nossas parcelas são de R$ 20,00 o UFIR, incluindo todas as pessoas jurídicas. É claro que os nossos débitos vão estar pessoas em recuperação fiscal, pessoas falidas, empresas já fechadas. A gente dá um parcelamento geral para todo mundo. A gente não vê quem é quem na realidade. Mas, a gente parcela para muitas pessoas jurídicas também. Muitas empresas pegam o parcelamento com a gente exatamente para poder participar de licitações, débitos que já foram protestados. A gente só não parcela os débitos já inscritos em dívida ativa, porque as pessoas têm que ir até a PGE para fazer o parcelamento. Mas, o tribunal faz qualquer tipo de parcelamento. Então, eu queria trazer a experiência desse ramo que nós temos, que é o parcelamento de débitos administrativos, onde a gente realmente faz parcelas menores. E aí, eu fui ler as emendas e todas as emendas sobre parcelamento, elas querem aumentar as parcelas, aumentar o valor das parcelas. Inclusive, eu, doutora. Mas aí, acaba tendo uma revogação de parcelamento muito grande, é o que a gente vê no tribunal. Então, a gente preferiu dar um parcelamento menor para ter condição da pessoa jurídica pagar. Porque, quando ela vai parcelar um débito tributário, ela já está com várias outras dívidas, de aluguel de funcionários, de estoque, de tudo na vida dela. Quando ela vai parcelar, vai chegar ao tributário, é que ela já está com a empresa, na realidade, cheia de débitos. Então, nossa parcela lá é muito baixa e a gente também não teria esse aumento no caso da parcela em atraso. A gente também não tem esse plus. Na realidade, a gente faz um reparcelamento mesmo, porque os débitos já são atualizados pelo FIIR. E a gente faz que nem o Código Tributário, que ele só coloca a taxa Selic, que é a taxa Selic federal, e faz o parcelamento pela variação do FIIR. Então, a nossa mora seria a taxa Selic, que é o que eu não vejo também aqui no projeto. A gente tem a taxa Selic com mais a variação do FIIR, que é anual. Entendeu? Então, assim, eu queria só trazer mesmo essa experiência que nós temos da área de arrecadação, que é a única que é aplicável aqui ao projeto. Eu vi que tem débitos já judicializados, na realidade, teria que, eu entendo pela parte judicial, para suspender os processos judiciais, porque eles continuariam em trâmite lá, teria que ter alguma comunicação das empresas em recuperação que fizessem um parcelamento, teria que ter essa comunicação aos cartórios para poder suspender os processos, que eu também não vi nada aqui no projeto escrito, porque os processos judiciais continuariam em trâmite nas varas. Eles teriam que ser suspensos, mas, pela parte administrativa e pela arrecadação do TJ, eu teria essas observações quanto ao parcelamento, que seria, bom, a inclusão da taxa SELIC federal, porque ela já está no Código Tributário Estadual, que é o Decreto 5 de 75, que já teve essa alteração há pouco tempo, se não me engano, foi em 2012, essa alteração incluindo a taxa SELIC federal, se não me engano, foi a Lei 6.269 de 2012. Eu estou falando de lembrar mesmo, eu não vi, porque eu soube que eu vinha para a reunião em meia hora. Mas seria bom a inclusão na taxa SELIC federal, que já desvincula um pouco até ficaria ao fim e mais a mora pela taxa SELIC, e não esses percentuais fixados. E a taxa SELIC é uma coisa que está variando positivamente para a gente que arrecada, negativamente para aquele que paga. Inflação está alta, não é, doutora? Positivamente para a arrecadação. Então, assim, eu só queria fazer essas observações quanto à arrecadação do TJ. Eu lhe agradeço, doutor Andréia Costa, a sua colaboração. Vou dizer aqui só a pequena diferença. A gente está falando de créditos e débitos de ICMS, que eu suponho que são dívidas muito maiores de que as pessoas jurídicas possam ter com o Tribunal de Justiça. Daí a nossa preocupação de buscar uma parcela mínima que seja justa para o Caixa do Tesouro, mas também seja justa para o contribuinte. E não é fácil buscar esse número. Não é fácil. Mas eu queria... Como é que também a gente... Porque aí é técnica legislativa. Muitas vezes... E nós não somos diferentes da senhora, não. Porque... Vou dar só um exemplo. A pauta de amanhã, que é um livro, que tem de projeto importante, ela foi fornecida aos deputados sexta-feira, por volta de 17h30. Então, por via de consequência, eu, particularmente, só dou conta de ler isso sábado e domingo. E aí depois também tem que me relacionar com a minha assessoria para traduzir isso em emendas. E muitas vezes a gente emenda para provocar também uma discussão. Porque muitas vezes não dá para fazer o mergulho no tema como deveria ser feito. mas uma das questões do Parlamento é essa. Às vezes o assunto fica dormindo em uma prateleira meses. E quando entra na pauta é em regime de urgência. Então, por que a senhora foi comunicada há poucas horas, a doutora Carine foi na sexta-feira? Porque essa pauta foi decidida na quarta ou na quinta? Foi na quinta. Foi deliberado para me fazer audiência pública em plenário. Só que tem que a casa manda pelo regimento interno que antes eu faça uma reunião da comissão, aprove na comissão para depois fazer. E eu só podia fazer a reunião na comissão sexta-feira de manhã. Para depois sair os convites aos senhores. então é a dificuldade temporal, mas eu agradeço o seu esforço e a sua colaboração. Vou passar agora para o doutor Bruno Azan, a doutora Natália, como decidirem. Ligado aqui? É só falar? Sim, está falando. Primeira vez na comissão. Boa tarde. Seja bem-vinda. Espero que venha muitas vezes. Eu já estive como procuradora assistente. Vou cumprimentar todos os meus colegas. Doutora Caíne, porque a gente sempre troca figuras. Enfim, todos da mesa. Eu também recebi esse projeto de lei na sexta-feira e passei os olhos o mais rápido possível. Algumas questões me chamaram a atenção dada a nossa experiência na dívida ativa. Eu já estou há seis anos na chefeira dívida ativa, inicialmente como assistente e agora como chefe desde janeiro. Então, assim, algum expertise com relação à cobrança dos créditos eu posso dizer que eu tenho hoje em dia. O primeiro ponto que me chamou a atenção foi a restrição a débitos fiscais. Quando você vai para o significado da palavra fiscais, você está restringindo a questão de natureza tributária. Aí a gente entra naquela chamada que o Sérgio trouxe com relação à atribuição da disciplina. Por que que acontece? O convênio com o FAS, ele tem que ser observado com relação ao limite de parcelamento do CMS, porque é o que determina a Constituição Federal, um 5.5 parágrafo 2º, 12G, que fala que qualquer tipo de benefício fiscal tem que ser acordado por convênio. Nesse caso, a nossa leitura é que esse convênio ele disciplina o número máximo de parcelas, porque está se tratando de CMS, na maioria dos casos, já que 98% dos créditos escritos em dívida ativa são de CMS. só que quando você fala em empresa de recuperação judicial, você tem débitos também de outras naturezas que podem ser abarcados. Por exemplo, V. Exª trouxe o exemplo da Supervia, e eu, como sei fazer meu dever de casa, já pedi para os meus assessores me mandarem aqui, grande parte dos débitos não é de CMS, por óbvio, é taxa de incêndio e multa Procon e multa a Genersa. A Genersa, isso. A Getransp. E multa a Getransp. Então, ou seja, em uma empresa de recuperação judicial como a Supervia, para essa empresa, essa lei não seria eficiente. Então, o primeiro ponto seria distinguir débitos tributários e não tributários, porque aí a gente consegue abarcar todos os débitos de alguém que esteja em recuperação judicial. A senhora está sugerindo que a gente explicite tributários e não tributários, como fez a doutora Karine, para ficar coerente com o convênio. Isso. Só que o convênio só tem competência para débitos de CMS. Sim, é o que eu achava. Os demais débitos, você lê dessa forma, você está extrapolando a competência do convênio e invadindo a competência dos entes da federação. Então, nesse caso, a leitura, a meu ver, é que não se aplicaria. Um outro ponto que eu trouxe também é algo até que se comunica com o que a doutora Andréia falou do tribunal, que é a presença de uma menção a consecutários legais lá do censo. Por que consecutários legais lá do censo? Porque, quando você fala em presa e recuperação judicial, você tem também a correção monetária, que não precisa ser prevista, decorre de lei. Há os juros, que é a Selic, isso tudo está no artigo 195 do CTE. Então, hipoteticamente, não precisaria estar aqui, mas vale a pena colocar. E, além dos débitos principais, grande parte desses créditos está ajuizado e tem as custas e emolumentos do Tribunal de Justiça. E, por vezes, isso não é levado em consideração. Então, consecutários legais, a meu ver, deixaria esse débito mais bem amarrado, sem qualquer tipo de questionamento judicial. Então, a senhora está propondo que que mude a redação do artigo 1º? Eu estou propondo que mude especificar, exatamente. é o principal, é o consolidado e consecutários legais. Seria escrito, artigo 1º, parágrafo 1º. Artigo 1º, parágrafo 1º. Isso, que aí você consegue abarcar tudo. É, consegue abarcar tudo sem nenhum tipo de problema. Depois da dívida ativa, entra os consecutários legais? Isso, isso. Respectivos consecutários legais. E aí a gente consegue não ter questionamento com relação ao que vai ser incluído nesse parcelamento. A senhora sugere, então, destacar o ICMS para atendimento ao convênio? Olha, aí, na verdade, a questão do número máximo de parcelas, eu acho que é a critério, assim, competência legislativa. Eu acho que a gente tem que observar com relação ao ICMS 84 parcelas. Eu acho que isso é o que o convênio determina. 84 parcelas é o número máximo de parcelamento para ICMS. Os outros débitos... Não, e até isso foi uma das questões da inconstitucionalidade do anterior. Da lei anterior, é. Mas tem um aditivo também, colocando 120 parcelas, eu acho, para a microempresa. Só para tentar isso também. Algum aditivo aí que foi... É, era isso que eu ia falar. Quando é microempresa, empreendas de pequeno porte, normalmente tem essa distinção. Mas, no caso do ICMS, o convênio não teve essa distinção. Então, eu acho que você tem que limitar. Daria para fazer... É porque, na União Federal, a 14112 trouxe uma previsão para parcelamento de empresas de recuperação judicial que prevê até 120 parcelas. Só que a União não está vinculada a um convênio com o FAES. Então, a gente está limitado nesse ponto. Ao 84. É, ao 84. Uma outra questão que foi mencionada é com relação à recuperação judicial e ao uso abusivo da forma. A recuperação judicial, ela é uma previsão processual, por óbvio, mas algo que eu achei interessante na legislação da União Federal e que já esteve em um projeto de lei que a gente chegou a desenhar alguma coisa interna da PGE, não sei se foi para frente ou não, acho que não foi, a gente mandou para o CFAS, mas não foi para frente. Era um projeto para a empresa de recuperação judicial com transação também nesse aspecto, mas não foi muito para frente. Pelo menos, eu não me lembro. na casa de ter passado isso, não. É, não, a gente trabalha bastante lá dentro, mas de vez em quando. Enfim, a recuperação judicial, para não ser utilizada como instrumento de abuso de forma, uma coisa que eu achei interessante é ter condições de manutenção da regularidade no recolhimento do corrente. O que é isso? É a pessoa, a empresa em recuperação, quando ela aderir a esse parcelamento mais benéfico, ela vai ter que aderir na dívida ativa e na Cefaz. E a manutenção do gozo desse benefício requer que ela continue recolhendo esse ICMS corrente junto à Cefaz. O que você chama de ICMS corrente? É o que não está na dívida ou o que está na dívida? É o que não está na dívida e o que é gerado mês a mês. São as obrigações tributárias mensais. Para que não aconteça de haver um acúmulo dessas obrigações da Cefaz gerando uma nova situação de irregularidade. Eu acho que isso seria benéfico para evitar esse tipo de uso abusivo da forma. Porque a gente sabe que tem muitos contribuintes, muitas empresas de boa fé, mas a gente sabe que tem pessoas que utilizam do Instituto de forma abusiva. Com relação até a observação do faturamento que a doutora Karine comentou, em um primeiro momento me causou estranheza também, mas eu acho que numa leitura, conciliando o limite legal máximo de 84 parcelas com o faturamento, eu acho que um se incluiria no outro e não haveria problema em haver essas duas previsões desde que, ainda que o faturamento seja limitado a 84 parcelas. que foi a leitura que eu fiz do PL quando eu li rápido. Eu acho que foram essas as principais observações que eu fiz. Eu gostei muito também da observação da doutora Karine com relação a artigo 9, injustificável. Eu acho que quando se fala, exclusão da palavra injustificável, eu acho que quando se fala de legislação que trata sobre débitos em geral, quanto mais objetivo for, mais segurança você dá para o Estado atuar, que é recidindo de inobservância injustificável. Eu acho que a exclusão dessa palavra injustificável, ela facilita a operação e reduz a judicialização e os questionamentos que podem existir no caso de exclusão do contribuinte, do devedor a esse parcelamento. Eu acho que eram essas as principais observações mesmo. Mas, como parte, eu acho que é importante a gente colocar, mas aí é algo que a Vossa Excelência até mencionou, que é a questão do RRF. Qualquer tipo de benefício fiscal enfrenta alguma dificuldade para aprovação junto à comissão, junto à PGFN, então, isso pode causar algum tipo de constrangimento no Estado com relação ao RRF, mas aí também é algo que não é objeto. Nessa questão, eu sou o voto vencido, doutora, porque eu entendo e já questionei isso diversas vezes, que hoje nós estamos no regime de recuperação fiscal. Desde que acabou o último, que durou três anos, e nós fomos acatados para formular o pedido, na minha leitura, nós estamos no regime. Essa é a interpretação da Fazenda também. Mas tem gente na casa aqui que interpreta que não. Como a decisão será hoje, hoje, dia 6, o Supremo Tribunal Federal, junto com o Tesouro Nacional, junto com o Ministério da Economia, deve ter a Procuradoria lá. Se não está a Fazenda, deve estar, pelo menos está marcado no calendário dia 6, a decisão. Não teria uma reunião. Sim. Seria a data de um marco de partes. uma comunicação se vai ter que ter um acordo e a parte conversar. E quem traria o acordo seria a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que é sobre o tema triênio e tédio de gasto. Também tem correntes que acham que a gente não está no regime. Eu não defendo isso, eu defendo a proposta ao contrário. Mas eu fiquei com uma curiosidade, doutora Natália, até porque eu já discuti esse tema diversas vezes. É sobre a cola, popular cola. A doutora Karine já explicitou aqui que ela acha que a cola tem que ser integral. Essa é a posição... A adesão, o convênio, não é a cola, porque a cola é quando você copia de outro estado. Sim, a adesão, por via de consequência, a cola é integral do que está escrito no último convênio. Eu não vou perguntar ao Pedro Diniz sobre esse assunto, porque ele já explicitou em outra reunião, que ele interpreta que a adesão com a respectiva cola tem que ser integral. O Sérgio Pimentel, hoje, expressou, o ponto de vista que não acha nada disso. o que que acha a nossa procuradoria-chefe, a nossa procuradora-chefe da dívida ativa? Não estou nem pedindo para só se expressar pela procuradoria. Estou falando pessoa física. Eu fiz questão de dizer pela procuradora-chefe da dívida ativa. Só isso. A doutora foi quando chegou o doutor Bruno Razan. É, a excelência. A meu ver, quando você fala de disciplina por convênio, você está observando o que determina a Constituição Federal no artigo 155, quando trata de benefícios de CMS. Então, se você for ver o que o convênio 59 de 2012 está disciplinando, ele está extrapolando a competência constitucional para poder limitar a atuação dos Estados. quando você fala em convênio, é para evitar a guerra fiscal entre os Estados com relação ao ICMS. Esse convênio, ele trata de recuperação judicial e ele fala de débitos tributários e não tributários. A meu ver, esse convênio não teria como disciplinar questões relacionadas a débitos não tributários, porque haveria uma invasão da competência do ente federativo. Sim, já entendi. Esse é o ponto. Então, nesse ponto, a leitura que eu faço para que esse convênio seja aproveitável, nesse aspecto, é o que se aplica ao Estado do Rio de Janeiro. E o que se aplica ao Estado do Rio de Janeiro é a limitação, quer dizer, é a previsão de um parcelamento de até 84 vezes, de 84 meses, do débito de CMS, seja ele inscrito ou não em dívida ativa. Os outros dispositivos, haveria uma extrapolação da competência, mas isso é a minha leitura com relação à aplicação da Lei Complementar 24 de 75. O que eu estou fazendo aqui é uma leitura para aproveitar os termos do convênio, que é o que disciplina. 84, o que já é um prazo mais vantajoso do que os 60 meses ordinários do parcelamento regular. Inclusive, é algo que as empresas reclamam muito, de manter a regularidade nesses 60 meses, mas aí é uma outra discussão. Porque o projeto de lei em si, eu estou até verificando se me passou despercebido ou não, em nenhum momento, em nenhum momento, ele cita o convênio. Na justificativa. Na justificativa. Na justificativa, quando vira a lei, ela some. Então, tem que transportar, teria que transportar isso. Acho que a emenda, em alguma emenda tem. Acho que a emenda é até apresentada pelo senhor. falar, o redator original, porque muitas vezes aqui acontece esse erro de forma. Quem faz o projeto de lei escreve na justificativa, mas a justificativa não entra dentro do texto legal. Se não entra no texto legal, depois que aprovou. tem. Mas, nesse caso, eu achei importante ele mencionar isso, porque um projeto que visava também aumentar o parcelamento foi objeto de representação de constitucionalidade. é importante enfrentar essas questões para não incorrer no mesmo erro. Não, não tenho dúvida. Quanto mais a redação for abrangente para evitar as contestações judiciais, melhor. Agradeço, doutora Natália. Doutor Bruno, meu predileto douto procurador está abrindo mão de fazer uso da palavra que a doutora Natália já o fez. doutor Pedro Diniz, representando a nossa Secretaria de Fazenda. Boa tarde, senhor deputado. Boa tarde, autoridades presentes. Sou superintendente de tributação da Subsecretaria da Receita Estadual. Estou aqui hoje representando aqui como autoridade máxima da Fazenda, mas, na verdade, a minha intervenção pela ausência aqui do subsecretário que teve um imprevisto e do secretário que normalmente já tinha feito a solicitação, a solicitação para que o subsecretário estivesse presente. Não estou dando aqui a posição da Fazenda. Vou me limitar aqui a fazer alguns comentários relativamente aos aspectos jurídicos para apreciação desse PL. Estou aqui, recebi também na sexta-feira, contei com a ajuda do colega Luiz César, que foi meu antecessor na superintendência e está me ajudando nesse período. Foi até uma condição que eu coloquei para assumir o cargo, que ele permanecesse colaborando com toda a experiência. e falando agora no final, sobrou muito pouca coisa. Quando a doutora Carine começou a fazer os apontamentos, começou a fazer os apontamentos, eu falei, nossa, não vai sobrar nada para a gente falar. Depois, o item que tinha sobrado, que é o artigo 8º, de respeito à atualização das parcelas, aí o Tribunal de Contas, perdão, o Tribunal de Justiça fez também uma observação de forma que ficou muita coisa, muito pouca coisa para a gente acrescentar. Mas, vamos lá, em relação aos acréscimos, essa disposição do artigo 9º, na verdade, ela vai criar um problema em termos sistêmicos e ela foge um pouquinho da regra que, pelo menos, dentro da área tributária, está definida no Código Tributário Estadual, o artigo 173, que padroniza esses acréscimos em juros de mora, que é calculado via a variação da Selic, e na multa de mora, que é calculada pela variação da unidade fiscal. não é o nome, é o oitavo. É o oitavo. Perdão, perdão, o oitavo. Então, uma sugestão aí seria... Aplicar o 173 do CTN. Em termos de uniformização e em termos também depois de toda a sistemática de ajuste no cálculo e cobrança do parcelamento. Então, esse seria um aspecto para acrescentar. O Pedro, olha só, o doutor Pedro. Desculpe, a caneta caiu, eu vou pegar. Não, está aqui, dá para pegar. Olha só, eu particularmente, você sabe que eu sou engenheiro, eu prefiro as regras instituídas em norma. Porque eu acho esses números que a gente bota nos projetos de lei, em geral, quando não é copiado de uma norma, é de um empirismo total. Se eu pedir aqui para justificar por que dois, por que cinco por dez por cento, não sei nem se o autor conseguirá justificar. Fica um pouco assim na sensibilidade de cada um. E a sensibilidade de cada um, dependendo do dia e da hora, pode variar muito. Então, eu estou falando aqui para você, mas eu estou falando aqui para a nossa Comissão de Constituição e Justiça também. eu acho que você é muito mais seguro você sem ver quais são as previsões lá, apesar de ser um convênio ímpar, porque é recuperação judicial, como disse a doutora Nadalha, se puder arrimar no CTN, eu acho melhor. Perfeito. A outra observação, vai um pouco, o doutor Sérgio não pôde continuar, mas vai um pouco na direção da manifestação que ele fez em relação a essa possibilidade de, por meio do convênio 190, se fazer o processo de cola, de adesão. E o interessante notar é que, na cláusula 10, no parágrafo 3º, não há apenas a menção a amplitude, a ampliar ou diminuir o montante do benefício. Essa é a determinação do inciso 1º, do parágrafo 3º da cláusula 10. Mas o inciso 2º, ele também bota uma outra limitação que aí é contrária. Em relação à concessão de benefício, ele diz o quê? Eu posso reduzir a concessão, eu não posso ampliar. Mas no inciso 2º, ele fala de condições. E algumas dessas discrepâncias aqui não são redução de benefícios, são redução de condições. E aí, nesse sentido, eu entendo que há aí uma confrontação ao inciso 2º do parágrafo 3º da cláusula 10. Não tive oportunidade de verificar, mas acho que, a princípio, quase todas as situações aqui que estão sendo reduzidas se tratam de condições. Então, basicamente, ao final de todas as intervenções, o que eu teria a acrescentar seria observação sobre esses dois aspectos. Não sei se o César quer complementar alguma outra coisa. muito obrigado. Obrigado, doutor Pedro e doutor César. Arrua aí a doutora Priscila, se quer fazer uso da palavra. Eu arguo aos representantes da CCJ se querem questionar alguma questão. Bom, então, vou voltar aqui à mesa. doutora Karine, a senhora quer fazer um repique da situação? Eu acho que a situação está bem debatida e, com esse ponto de divergência em relação ao que o ente federativo pode ou não não cumprir aquilo que foi estabelecido pelo CONFAES. Eu concordo com o doutor Sérgio Pimentel de que o Estado pode reduzir as condições e esse projeto reduz-se em algumas condições. Quando ele estabelece, por exemplo, que a empresa tem que manter o número de empregados à época da recuperação judicial. Isso não estava no convênio, o Estado achou por bem incluir, porque é preciso manter os empregos do Estado do Rio de Janeiro, considerando o alto índice e a taxa de desocupação que temos. Então, é uma restrição que foi colocada pelo Estado do Rio de Janeiro para o parcelamento. Agora, aquilo que foi acordado, acho que o Estado não pode ir além, criando condições que não foram ali estabelecidas. E, quando fala que o devedor não precisa incluir todos os seus débitos, pelo menos relacionados ao ICMS, dentro desse parcelamento, eu acho que fere, sim, o convênio. Não faria sentido, por exemplo, o Estado chegar lá e negociar, por exemplo, o Rio Grande do Norte chegar lá e negociar e ficar fora dessa cláusula, se o Estado pode fazer isso independente de discussão pelo CONFAS ou não. Então, eu acho que se o modelo constitucional é esse, se é necessário que os Estados sentem e conversem sobre isso, e se eles estabelecem determinadas condições mínimas, elas têm que, sim, ser cumpridas por todos os entes da federação. Olha só, eu concordo com a senhora, doutora Karine, mas eu estou entendendo aqui a questão e vou perguntar à doutora Natália. Aprendi eu, muito rapidamente, que, como a nossa adulta procuradoria faz, as empresas também fazem avaliação do risco das suas demandas judiciais e classifica esses riscos. Por exemplo, a Petrobras, estou falando da maior empresa do país, classifica esses riscos em três categorias. Aqueles têm certeza que vão ganhar, eles já estão na justiça, demandando. Aqueles têm certeza que vão ganhar. Aqueles têm certeza que vão ganhar, doutora Natália. Eles nem fazem menção no balanço. Eles têm certeza que vão ganhar. Tem aqueles que eles têm certeza que eles vão perder, mas estão demandando. Tem certeza que estão demandando para postergar. Então, eles fazem alusão aos mesmos no seu balanço anual. e têm aqueles que não têm certeza nenhuma podem ganhar ou podem perder. Aí, eles lançam no balanço com uma notazinha de pé de página. Não fazem um provisionamento, lançam com uma notinha de pé de página. e isso não é ilação, não. Isso aqui é resposta escrita da Petrobras em resposta à CPI. Aí, observando aqui a discussão, aí tem uma empresa X que está em recuperação judicial de débitos inscritos ou não inscritos em dívida ativa. aí, ela tem a classificação. Aí, chega lá para a senhora e chega assim, olha, quero apoio dessa legislação para parcelar os débitos B e C. Isto é, aqueles que eles classificaram têm dúvida e aqueles que eles classificaram que têm certeza que vão perder. Mas, eu não quero pagar aqueles que eu tenho certeza que eu vou ganhar. Eu acho que é isso que está adianto. Mas, se houver a condição que eles têm que negociar tudo, eles vão fazer a seguinte avaliação. Se eu parcelar o que eu tenho, o que eu acho que obrigatoriamente eu vou perder, quanto eu vou desembolsar por mês? Quanto é este montante em relação ao total da minha dívida? E aí, vão decidir se aderem ou não, porque eles não são obrigados a aderir. Então, eu acho que a questão é essa. pode ser isso? Aqui, eu só não pensei nas últimas horas, não pensei nesse minuto. Bom, com relação a essa inclusão integral dos débitos, eu entendo que, nesse caso, aí eu vou falar com opinião pessoal, porque eu estou falando aqui no bate pronto. O único que eu falo com opinião pessoal de deputado sou eu, mas não falo no nome da casa também, não. Qual é a questão aqui? A gente está falando de um prazo de um parcelamento. Eu acho que, a minha interpretação com relação a esse prazo de parcelamento é distinto de quando você tem, por exemplo, um convênio que disciplina anistia. Por quê? Quando você traz um convênio que disciplina anistia, você tem duas questões envolvidas. Você tem a adesão e o benefício, o prazo e a redução. Então, nesse caso, a nossa condição é adere, se você aderir com tudo, você ganha esse benefício. Então, o que está vendo aqui é, de fato, uma transação nos termos que a Karine colocou. Mas, nesse caso aqui, a gente não está dando um benefício propriamente dito a meu ver. O que a gente está dando é uma delargação do prazo legal sem nenhuma redução do montante devido. A gente só está delargando no tempo em atendimento a uma demanda coletiva da sociedade com relação a essa disciplina dessa lei para atender uma exigência legal que é a existência de uma lei de parcelamento que atenda as empresas em recuperação judicial que era uma lacuna legal que existia desde 2005 quando teve a nova lei de falências. Então, nesse ponto, o que eu entendo é que não haveria problema não incluir todos os créditos. Não é errado dizer que as empresas todas, todos os contribuintes fazem essa análise de custo, não somente a Petrobras, mas todos eles fazem essa análise de custo-benefício com relação às teses. Qual é o movimento que eu vejo na dívida ativa? O movimento é o seguinte, as empresas têm um montante, têm um estoque de débito e, por vezes, elas litigam, não parcelam, porque o parcelo tem confissão de dívida, então, é um outro instituto, mas elas litigam, apresentam depósito ou apresentam garantia. E aí, quando vem uma anistia, as teses mais frágeis, eles aderem. Entendeu? E as teses menos frágeis, eles mantêm. Vamos fazer o mesmo aqui. É. Então, assim, nesse ponto, e eu não sei como, eu não sei como seria também isso no judiciário, enfim, mas eu não vejo o problema, porque, nesse caso, a gente está falando de empresas de recuperação judicial que pretendem se manter regular. A gente não está presumindo uma má fé, a gente está presumindo uma boa fé das empresas, que é como eu trabalho. Então, eu não vejo mal, mas é uma opinião pessoal e eu não sei como a PGS se manifestaria. Perfeitamente. Ainda na rodada, o Tribunal de Justiça quer fazer mais alguma manifestação? Doutor Bruno Azan, Tribunal de Contas, doutor Pedro. Então, olha só, primeiro, eu queria, no parlamento, me desculpar por ter feito esse convite em cima da hora. Acho que você é convidado para um evento como esse, você precisa de um tempo maior para refletir sobre o projeto, emendas, etc. Até pela importância das instituições que estão aqui. Então, primeiro, meu pedido de desculpas. segundo, viu, Milena? Milena e Gabriela. Eu achei essa audiência extremamente importante, extremamente importante, para a gente refletir sobre tudo aqui que foi falado e as contradições que existem. e até como o bom direito, interpretações diferentes sobre a mesma redação. Então, eu achei muito oportuno. E, por isso, também fiz questão que estivesse aqui, falei da Milena e do Marcelo, porque, muitas vezes, na audiência, tem nuances que a gente pode esquecer ou não conseguir passar para o papel. Isso não vai nos ajudar muito a produzir o substitutivo, acho eu, e também nos ajudar muito, dependendo do substitutivo que vá à pauta, decidir o nosso voto. Então, eu achei a audiência pública, para mim, bastante esclarecedora. Mas, Gabriela, eu acho que a gente vai precisar fazer uma audiência pública, porque eu acho que isso que seria o fundamental, oficiar novamente a procuradoria, porque a gente precisa legislar sobre devedor quanto mais. É fundamental que a gente tenha uma legislação devedor quanto mais. Nem que a gente faça uma audiência pública, distribua os dois PLs que tem na casa, chama a procuradoria, a dívida ativa, chama o Ministério Público, chama a fazenda, chama a Casa Civil, enfim, o desenvolvimento econômico, e vamos tentar encontrar uma redação mediana, porque, quando eu fiz lá a CPI da crise fiscal, que já tem quatro anos, Bruno, foi no... Não, foi quatro anos, não tem três, não é? Foi em 2019, a gente pediu no relatório uma redação de um projeto de lei de devedor quanto mais, porque, senão, a gente não vai caminhar, não vai caminhar. Eu queria saber se o Tribunal de Justiça concorda comigo sobre a necessidade de ter uma definição de devedor quanto mais. com o maior prazer. E o Tribunal de Justiça também. O Tribunal de Justiça não gosta muito, não, porque depois ele vai decidir. Mas, olha só, é autonomia. O Tribunal de Justiça pode decidir em um caminho e o relator, seja juiz ou desembargador, decidir em outro. Então, eu acho que essa contradição é resolvida exatamente pela autonomia funcional de cada um. Mas eu acho que seria relevante. Então, dito isso, se ninguém quer fazer mais uso da palavra, eu dou por encerrada a nossa audiência pública, agradecendo a presença de todos e todas, porque, às 16h15, eu tenho uma segunda audiência pública. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto